Fala galera, bom dia. Aqui é o Alan. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com o... como é seu nome? Ricardo. Ricardo. Ricardo, ele é da Venezuela. Para a galera que apoia a Venezuela. O que é assim aí em Venezuela? Em Venezuela era abogado, juiz penal. Ele era advogado e juiz penal. E aqui estou trabalhando... bueno, ele trabalha não de nigra, mas estou trabalhando de carga de mercancia, de cerâmica. E trabalha aqui, trabalha pesado. Quanto ganha ao dia? 100 dólares. 100 dólares ao dia. E era juiz lá na Venezuela e o povo lá passa fome, sim? E o povo lá passa hambre. Não tem que comer? Não tem que comer. Maduro, culpa de Maduro, Maduro. E você mandou muita gente para casa? Sim, sim, deve. Mandou muita gente para cadeia. Era juiz penal, advogado. Teve que sair de lá. O que você chegou a passar fome lá? Fome? Hombre? Como é isso? Hombre, fome. Hombre? Hombre. O que você passou a hombre? É... bueno... Necessidade, desayar? Sim, sim. Sim, eu comecei a passar lá. Olha, um juiz na Venezuela passou fome lá, passou necessidade. Saiu de lá, veio para os Estados Unidos, está aqui trabalhando, descarregando caminhão aqui, ó. Está vendo aí? Para quem apoia aí, ó. Ditadura, PT, essas coisas aí. Valeu? Então, querisse para o povo do Brasil que votem PT? Não, não votem por o PT. Lula é culpable de tudo isso com Chávez e Maduro e tudo isso. E Bolsonaro, sim. Votem por a democracia. Votem por Bolsonaro. Bolsonaro. Parece ser um homem honesto e sério. Ok. Um abraço aí, galera. Um abraço aí, galera.